Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim estar aqui pra gravar o vlog do sábado Já são tipo 5, 6 horas e eu não fiz nada hoje Meu nariz sangrou de madrugada, então eu fiquei no tempo acordada e depois só consegui dormir Eu acordei tarde, almocei e não fiz nada o dia inteiro, gravei dois vídeos da tarde, vou editar eles E agora eu tô começando a ficar esfriada, então eu não sei se eu vou em algum lugar, não sei o que eu vou fazer Mas eu filmo pra vocês depois, tá muito frio, gente, eu tô de pijama Enfim, e aí ó, eu gravei, a Mel tá aqui Então, oi Mel Oi gente Mel aqui, ó Mel Oi Mel Oi Mel E aí eu gravei meus vídeos ali hoje Então, o último responde foi ali Aí a cadeira tá ali porque eu deixei o notebook, as coisas que eu ia usar em cima, o tripé, a câmera E aí muita gente fala, ah, não grava contra a janela, mas sem a cortina E geralmente o sol de tarde aqui, eu gravei já era tipo umas 3 horas O sol não bate muito forte na cortina, então Bom dia, amores Hoje o vlog é correria pra viagem, que eu vou viajar, né, eu já falei E hoje eu quero fazer umas fotos pro vlog Pra editar ainda hoje, pra subir amanhã E deixar programado pra amanhã, domingo e segunda Só que, agora eu vi que eu tenho muita coisa pra levar Porque tem tripé, tem câmera, tem as roupas que eu vou usar E tem muita coisa Sério, eu tenho que arrumar minha necessária de maquiagem Eu já disse que não é pra fechar as portas do banheiro Mas ninguém me escuta Enfim, gente, aí eu vou mostrar pra vocês os looks que eu quero fazer assim Inclusive, bagunçou tudo de novo aqui, deixa eu fechar aqui Ó, eu quero fazer um look com esse vestido Eu já fiz, mas... Não sei nem se tá aparecendo Eu já fiz, mas tipo, eu não postei no blog Então eu quero tirar foto nova Gente, eu tô andando e gravando Vocês viram que chegou ontem? Não se iluda não É muito amor E dia 9 Eu vou ir ver a Is A Bebella, né Ó, meu ali, gente Ó, eu fiz minha unha hoje Aí eu coxo Aí eu gravei dois vídeos hoje Uma resenha de um livro A minha blusona E a tag estilo bifásico do Lu Aí eu gravei aqui Eu não sei como ficou pra vocês Mas eu sei que ficou mais ou menos assim, ó Apareceu mais ou menos isso assim Porque tá na altura do tripé Aí eu mostrei a minha botinha nova Que eu não sei se eu já mostrei pra vocês Mais essa aqui O meu kimono Ele tem carregador de celular Agora eu vou arrumar minha bolsa Porque eu vou viajar, né, gente Enfim Gente, me digam uma coisa Que vocês acharam da minha make Deixa eu tirar o óculos Eu ia fazer um delineado Mas aí não deu tempo Enfim Eu vou elaborar uma make legal E vou gravar pra vocês Tá bom? Eu tô morrendo de fome, gente Deixa eu dar um spoiler Do que eu gravei hoje Spoiler Se vlog vai ao ar depois Então não tem problema Bom, gente Agora eu não sei o que eu vou fazer Ó, uma câmera tá carregando ali Ai, eu tenho que carregar meu celular, gente Desculpa, peraí Senão ele não vai ter bateria na hora do ir Ai, meu Deus Peraí, gente Só com uma mão Fica difícil você colocar o negócio do carregador Vocês não acham? Nossa, que dor, né, mano? Não cai da mesa, seu amor Pronto, agora Eu vou Tô subindo um vídeo Eu subi um vídeo hoje já Tá no privado Que é o Vivi Responde Não vou nem entrar aqui Pra vocês não verem a bagunça Que é um Tá cortando minha cabeça legal, né? Eu esqueci que você tem que filmar pra cima Que eu gravei hoje Que foi Que eu gravei hoje? Que o Vivi Responde Que eu gravei Ontem de ontem de ontem Não sei Que dia eu gravei aqui Ai E aí Eu Eu Vem, meu Aí eu gravei Eu subi pro YouTube Tá no privado Vou liberar segunda-feira, eu acho E aí eu tô subindo uma tag agora Porque Eu ia liberar um Eu tenho um vídeo mais legal Bem legal pra postar Só que ele não tá Editado ainda Quer dizer, tá editado Mas tá terminado Então Eu tenho que terminar Se eu fosse ficar Amanhã em casa Eu ia postar amanhã à noite Porque aí ia dar tempo de eu editar Fazer uma coisa bonitinha Uma miniatura mais arrumadinha Só que amanhã eu só volto Tipo umas 10 da noite Então Aí não vai dar pra me postar Aí Eu vou liberar uma tag que já tá editada E que é mais curtinha Mas mesmo assim 50 minutos pra enviar Fala sério, YouTube E aí Trava a internet Porque é muito O arquivo é muito pesado Aí trava tudo a minha internet Fica uma maravilha E eu estava assistindo Teen Wolf Muito Nossa, que série Que série da hora Eu tô na terceira temporada Meu Deus Que negócio legal Lobisomens Adoro coisas que tem vampiro e lobisomem Acho que eu queria ser uma vampira Ou sei lá Enfim E agora eu vou arrumar minha bolsa E eu tô esperando Chegar um negócio Que eu comprei Pra me comer Eu tô com sono Mas eu vou dormir na van Então Tá certo Eu vou dormir na van Só que tipo A gente vai 3 horas da manhã Ai meu Deus E Igual a gente fez na praia Sabe Aí a gente volta Depois Só que Eu quero ler o livro da Eu quero terminar O livro da Isabela Sabe Isabela Freitas Ai Não se iluda não Porque eu comecei Tipo Tô nas últimas páginas Mas não acabei Quer dizer Acabei Prisamente E Agora eu terminar de ler Começar a ler Um da Clarice Lispector Esse da Isabela É pra um trabalho de férias Que tem que fazer Eu já ia ler Mas aí eu aproveitei Que esse é o mais legal Eu li outro Mas esse é o mais legal Então eu vou Colocar isso Na ficha de leitura E aí eu tenho que ler Um clássico Da literatura Pro Pro Bimestre Pro Bimestre Que vem E aí eu vou ler Clarice Lispector Porque eu amo Clarice Lispector Então é isso gente Daqui a pouco eu filmo Mais pra vocês Beijo Na hora de ir Eu filmo pra vocês Tchau Oi gente Bom O que vai acontecer agora Eu vou arrumar Minha bolsa Só que aconteceu uma coisa Tá tudo bagunçado gente Eu tô procurando Eu tô tentando achar Minha outra pilha E eu não acho Da câmera E sem ela Não tem como eu ir Porque Tipo Minha câmera Vai acabar A bateria rapidinho Mas enfim Deixa eu mostrar aqui O que eu tô levando Pra vocês Ó Minha Nessus Hair Óculos de sol Vou pegar outro Aí Carregador Fone de ouvido Que inclusive Vou colocar aqui agora Ai cadê Amofadinha Vem aqui Lindinha Pera aí gente Eu vou achar Amofadinha Bonitinha Câmera 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 E cadê o Outro carregador Gente eu não sei Onde ele tá Sério Eu quero muito Achar ele Porque Ali atrás É tudo bagunçado Gente ignora Eu tenho o que achar Não quero Eu tenho o que achar É questão de sobrevivência Vocês estão me entendendo Gente eu já revirei o quarto inteirinho Tava tudo arrumado Tive que bagunçar tudo Nossa gente Sabe quando vai dando uma raiva De você não achar a coisa Então é isso que tá acontecendo comigo Eu não faço ideia de onde tá Gente agora é meia noite A gente vai três horas Aí quando for uma hora Eu vou tomar banho Vou me arrumar Ai eu tô morrendo Gente vocês não tem noção Do sono que eu estou Eu estou morrendo Ó a blusa que eu vou Eu não sei se eu vou Com essa blusa mesmo Mas é a única que eu tenho Pra usar Então vai ter que ser ela mesmo Ao contrário Mas enfim É rendada A da Riachuelo Tá com cheirinho de nova Ó o que eu vou levar pra ler Tudo bem que agora Na hora de hoje Acho que não vai dar pra ler Porque tá escuro Tá escuro Eu vou levar O Não se iluda não Pra ler E esse livro aqui É um livro espírita Tá bom Não me julguem Eu sou católica Mas eu leio livros De outras religiões Tá bom Antes que alguém Venha falar merda Pra mim no comentário Guardem pra vocês Que é esse aqui Eu acho que é um livro espírita Mas é muito legal Minha história é muito legal E eu leio sim Violetas na janela Eu leio tudo Que é livro espírita Livro Livro de tudo Quanto é religião Eu não tenho Esse preconceito De ah eu não sou Dessa religião Não vou ler Se eu gostar da história Eu leio sim E quem estiver incomodado Não comenta nada Porque eu vou Excluir o comentário Porque eu acho Muito Ai Eu acho muito chato Você ser de uma religião E as pessoas Estarem te criticando Entendeu E tudo bem Ah eu sou Ah ela é católica E tá lendo livro espírita Qual o problema Qual é o problema Entendeu Se vocês Souberem da história Vai ser super legal Conta a história de um cara Que ele se apaixona Enfim É uma longa história Eu vou até gravar um Vivilento sobre ele Eu acho Bom gente Agora eu tô cansada Meu braço tá doendo Daqui a pouco Eu vou começar esse vlog E aí vai começar o outro Da viagem mesmo Que aí vai ser Ai meu Deus Que dor no braço Que aí vai ser com a outra câmera Porque essa aqui vai ser Só pra filmar E gravar Filmar e gravar Não é uma coisa Filmar e tirar foto do batizado Enfim Um beijo E eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei de comer Tá Gente Gente Caco e meu pai Eu esqueci que eu Eu sabia que eu tinha Legendários com a Tassi Mas eu tô cheio de coisa pra fazer Então eu tava arrumando Minhas coisas Então eu nem Nem tava vendo a TV Eu não assisto a TV Eu vejo tudo pela internet Aí cá que eu estou Né Lá na cozinha Mexendo nas minhas comidinhas Meu pai me chama E fala Aquilo ali não é a Tassiella Aquela blogueira que você acompanha Não sei o que lá E aí eu assisti a Tassie Um beijo Tassie Ela é muito linda Né gente Mas enfim Agora Eu não sei o que eu vou fazer Vocês viram as comidinhas gostosas Né Bom Aí quando eu estiver pronto Eu vou filmar tudo pra vocês E aí depois Eu já disse né Eu vou começar o vlog Mas enfim Agora Eu vou passar a Enfim Eu não sei o que eu vou fazer agora Bom amores Agora é uma hora da manhã Eu estou em tomar banho Eu vou lavar os cabelos Quando eu sair eu mostro pra vocês Os últimos coisinhas da mala E aí eu vou encerrar o vlog Que triste Enfim E agora Lembra das fotos dos looks Que eu falei que eu postei Não postei Mas eu postei o vídeo E eu acho que dá pra liberar um post agora Não sei Eu vou tentar Eu juro Eu vou tentar fazer tudo que eu puder Por vocês E postar muitas fotos Nas redes sociais Tô até cansada Respira Vitória Então gente Deixa eu tomar banho Senão A gente tem hora marcada Porque a avó vai passar aqui E aí É tipo Que nem se vai pra escola Não tem horário ainda A avó Então E aí se a gente chegar Se a gente tiver atrasado Atrasa todo mundo Então vambora Que a gente tem que chegar lá Seis horas da manhã Beijo Gente Tomei meu banho Em 15 minutos Que milagre Olha Vivi de vana De toalha das princesas Bom gente Agora eu vou secar meu cabelo A gente ainda tem mais Umas duas horas Enfim É isso E aí eu vou Me trocar E eu já vou filmar A minha mala Pera aí A hora que eu tiver terminado Porque eu sou enrolada Já volto Bom gente Eu já arrumei minha mala Tem roupa reserva Carteira Óculos de sol Tudo jogado lá embaixo Fone de ouvido Carregador de celular Todas essas coisas Como é a viagem Tipo A gente vai e volta É Enfim Uma troca só dá Bom É isso E depois eu filmo mais pra vocês Bom gente Esse vlog acabou por aqui Eu acho que eu não filmei Muita coisa pra vocês E eu acho que eu nem cheguei perto Do necessário de filmar pra vocês Só que Não vai acontecer muita coisa legal Da pra frente Eu vou me arrumar E tal Se a gente vai Aí esse vlog vai entrar no da viagem Só no da viagem Tá bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de dar o seu like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo E seguir em todas as minhas redes sociais E deixar um joinha Caso você goste de vlog E deixar um comentário aqui também Falando que você gosta de vlogs e tal E se você tem um canal Também me manda lá no face Que eu vou entrar Porque eu amo vlogs E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau